Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Ney Hamilton Jr., estou no décimo período de agronomia, do curso de agronomia da Universidade Federal do Paraná, e hoje trago para vocês esse vídeo referente aos efeitos e aplicações da corrente elétrica, efeitos térmico, magnético, químico e fisiológico. Só para dar uma breve introdução, então, a passagem da corrente elétrica por um condutor pode provocar diferentes efeitos, que variam de acordo com a natureza do condutor e a intensidade da corrente elétrica que o percorre. Então, os principais efeitos são o efeito térmico, o químico, o efeito magnético e o fisiológico. O efeito térmico, então, ele também é conhecido como efeito joule. Provavelmente é o mais fácil de ser compreendido. Nos elétrons, eles transferem energia para os átomos da rede atômica quando colidem com esses após serem acelerados pelas forças elétricas. Como consequência dessa colisão e transferência de energia, há um aumento, então, da vibração desses átomos e, consequentemente, um aumento da temperatura. Aqui, só para exemplificar, dá para ver aqui no GIF. Então, os elétrons livres vão passar pelos átomos do condutor, fazendo com que eles vibrem, e aí vão acabar fazendo com que eles aqueçam. Aumento da temperatura, né? Essa característica, então, ela é bastante aplicada em aparelhos que funcionam como produtores de calor ou luz. Os exemplos mais básicos, assim como está descrito ali no GIF, são ferros elétricos, lâmpadas incandescentes, secadores de cabelo, chuveiro e etc. O efeito magnético. O efeito magnético é aquele que se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno da corrente. A existência de um campo magnético em determinada região pode ser constatada com o uso de uma bússola, por exemplo, onde ocorrerá o desvio da direção da agulha magnética ao ser colocada, ao colocar a bússola perto, então, dessa corrente. Esse é o efeito mais importante da corrente elétrica, constituindo a base do funcionamento de motores, transformadores, relés e etc. O funcionamento do relé eletromagnético, por exemplo, se baseia na passagem de tensão pela bobina de cobre. Então, só para exemplificar aqui, essa é a bobina de cobre, que faz parte do núcleo. Então, vai ocorrer a passagem da tensão pela bobina de cobre, que vai começar a atuar como um eletroímã. Assim, após o acionamento dessa bobina, o núcleo, que é esse aqui, tudo, vai puxar o induzido, que é essa partezinha, esse ferrinho aqui, fazendo com que o induzido, então, toque no núcleo e, ao mesmo tempo, ele vai tocar aqui nos contatos. O contato A vai entrar em contato aqui com o contato B, fechando o contato B do relé. O efeito químico. O efeito químico ocorre quando há uma passagem de uma corrente elétrica por uma solução química, provocando a quebra, ou eletrólise, de uma substância em seus componentes intermediários. Esse efeito é muito utilizado no recobrimento de metais, por exemplo. Como está descrito aqui na figura, então, a eletrólise da água é uma das melhores maneiras para se observar esse efeito, onde, então, vai acontecer aqui a decomposição da água, ou H2O, do estado... Vai acontecer, então, a decomposição química da água em oxigênio e hidrogênio no estado gasoso, devido ao uso, então, da corrente elétrica. E, por último, então, o efeito fisiológico. O efeito fisiológico da corrente elétrica se traduz pelos choques elétricos. A consequência do choque elétrico varia muito de pessoa para pessoa. A diferença da intensidade da corrente faz com que o choque elétrico tenha diversas formas de efeitos, que vai desde a percepção da corrente, apenas a percepção da corrente, até a produção de uma fibrilação ventricular, que é a parada das contrações normais dos músculos do coração, que pode vir a ser fatal. O efeito, então, pode mudar conforme a duração do choque, a frequência da corrente alternada, o percurso da corrente, etc. Além dos danos, então, no coração, pode causar danos também nos tecidos, provocar coágulos sanguíneos e paralisar a respiração. Beleza, pessoal? Termino aqui a apresentação. Valeu e até mais!